Fala, galera do Militar, Sargento Abrantinário. É o seguinte, gente, sem enrolação, hoje eu vou levar vocês comigo para a formatura do curso básico paraquedista. Isso mesmo, gente, eu sei que muita gente aí do outro lado que estuda tanto para a ESA, quanto para a IA, quanto para a SPSEX sonha em se tornar PQD depois de formada. Então hoje vocês vão acompanhar comigo como é o grande dia da formatura do curso básico paraquedista e por que eu estou indo nessa formatura. Porque uma grande amiga minha de vida está se tornando PQD hoje. Então assim, gente, vai ser um dia muito emocionante e eu literalmente vou levar vocês comigo, tá? Eu acabei de acordar, são seis da manhã aqui no Rio de Janeiro. Inclusive dá para perceber, né, que eu acabei de acordar. São seis da manhã aqui no Rio de Janeiro. A formatura está marcada para 10 horas e eu vou sair daqui cedo porque o trânsito no Rio de Janeiro é caótico e eu quero ficar num bom lugar para poder ver a brevetação e para poder registrar tudo para vocês. Então, bora comigo. Pessoal, falando um pouco do curso em si, né? Eu sei que muita gente que está aí me acompanhando já conhece. Alguns de vocês aí, inclusive, devem ser PQDs, né? Se você for PQD, deixa o seu número aqui nos comentários. O curso básico paraquedista tem duração de seis semanas, tá? As três primeiras semanas vai ser exigido só a parte física do militar. Então assim, gente, é um curso muito, mas muito difícil, tá? Não é qualquer um que se forma PQD no Exército, tá? Eu falo Exército porque o curso é dentro do Centro de Instrução do Exército, lá na Vila Militar, tá? É o Centro de Instrução General Penha Brasil. Mas militares de aeronáutica e da marinha também podem realizar esse curso, tá? Os militares de carreira. Você cabe soldado, você tem que servir na Brigada Paraquedista para conseguir fazer esse curso, tá? As militares de carreira, no geral, tá? Conseguem fazer. No Exército, todo mundo, quase todo mundo consegue, tá? Você solicitar o curso, passar nos testes, você consegue fazer. Na aeronáutica, é um pouco mais complicado. Daí você tem que ser da área operacional. Se você for DA, você tem que ser SGS, pessoal da marinha, enfim. Não é tão aberto, tão amplo quanto no Exército, mas vários militares conseguem fazer. Enfim, gente, o curso tem duração de seis semanas. As três primeiras semanas é exigido muito da parte física do militar. Então, realmente, o militar é levado ao máximo de esforço. É um curso que exige demais, demais da parte física do militar. E por isso, a gente fala que é um curso tão sugado, né? Todo mundo já ouviu falar do canguru, né? Aquele exercício que você vai agachando, botando, assim, a mão na cabeça. E, gente, isso detona. Imagina você fazer uma sequência de cangurus amanhã inteira por vários dias e dias seguidos. E você... Não é só o canguru, né? Tem a corrida, tem flexão, pista de cordas, toros. Tóros, gente, pra quem não sabe... Imagina um cano grande, assim, sabe? Dessa largura. Preenchido com cimento. E ficam, assim, uns cinco militares levantando esse cano e agachando ao mesmo tempo. Assim, gente... É um nível de exigência absurdo. Então, você tem que estar, realmente, muito bem preparado fisicamente pra você conseguir passar dessa fase. Essa fase elimina muitos militares, tá? Muitos militares são eliminados nessa primeira fase, que são três semanas. No fim da terceira semana, tem uma prova, né? Chamada TVF, na qual os militares são avaliados. E, assim, durante as três semanas, vários militares vão sendo eliminados pelos instrutores, né? Eles vão vendo que o militar não tá conseguindo. Às vezes, o próprio militar mesmo se elimina, né? Porque ele quebra, se machuca, fratura, enfim. Aí ele tem que sair do curso. Ou, às vezes, os instrutores e os monitores, né? Que são os smurfs, que a gente chama, que é o pessoal do gorro azul, eliminam ali o candidato, né? O militar. Que, se ele estiver fazendo os exercícios fora do padrão, porque não é só fazer. Você tem que fazer bem feito. Você também é eliminado. Enfim, gente, são vários motivos ali que vão eliminando os militares nessas três semanas. E, no final, tem o TVF, que é essa prova. E algumas pessoas também não passam no TVF. Porque tem um índice ali que tem que bater em cada exercício. Tem que fazer pista de cordas completa. Enfim, gente, o que vocês precisam gravar é que o curso tem um nível de exigência física muito alto. Não é pra qualquer um se formar. Eu conheço vários e vários militares que foram em uma área, não se formaram. Foram na segunda área, não se formaram. Terceira área, conseguiu. Ou passaram várias áreas e nunca conseguiu se formar PQD. Ou foram pra uma área e desistiram, viram que era muito difícil. Isso não é fácil, como vocês podem achar que é, tá? Mas, tá? Ao mesmo tempo, se você conseguir se formar, claro que tem os seus benefícios, né? Você adiciona aí 20% a mais no seu salário, né? Se você servir na Brigada Paraquedista. Você tem que ir saltando ao longo dos anos ali pra incorporar essa cota no seu salário. E daí você ganhar 20% pra sempre na sua carreira, não precisando estar servindo na Brigada Paraquedista. E assim, você se tornando um PQD, você vai ser muito mais operacional. Você provavelmente vai atuar indo pra missões, tá? Sua chance de ir pra missões reais é muito maior. Você ganha pontos no seu currículo, digamos assim, né? Dentro do exército. Você é um militar mais bem visto dentro da força. Então, assim, gente, são vários benefícios, sabe? Quando você consegue se formar num curso desse. Eu tenho certeza que muita gente que tá estudando aí, que é nosso aluno, ou que vai ser no futuro, sonha em saltar do avião aí, né? E usar o tal famoso boot marrom e a boina grenar. Enfim, gente, deixa eu ir lá me arrumar, porque eu não posso me atrasar mesmo. Enfim, gente, tô pronta. Ó, para as meninas que sempre me perguntam roupa para o evento militar. Tá aí, ó, roupa sóbria. Tô com um macacão de alça, porque tá sol no Rio de Janeiro pra variar. Ignorem essa bagunça em cima da cama, tá? Ó, macacão preto sóbrio, salto baixo, make leve e vambora, que eu já tô atrasada. São oito e cinco, eu queria sair oito horas de casa. Vamos! Tô pronta, já tô indo de Uber, porque estacionar lá vai ser um problema. Então, já vou de Uber, que eu já não passo por esse sanhácio da vaga. Vou lá, que eu já estou atrasada, eu queria sair oito horas de casa, são oito e quatorze. Vamos embora, que ainda vou buscar uma amiga em casa, que eu convidei pra ir comigo. Bora, gente, bora! Pessoal, tava falando com vocês, né, o curso, ele tem seis semanas. As três primeiras semanas é exigido muito a parte física, que eu já contei. E as outras três semanas é a parte técnica, quando de fato o militar, ele aprende as técnicas, ele vai saltar, né, enfim. Tudo que ele tem que saber pra saltar do avião em segurança. Então, assim, completa-se o curso em seis semanas. E aí, o militar se forma PQB, de fato. Estou aqui no caminho, já estou com a minha amiga. Isso, tô ansiosa. É aqui que o filho chora e a mãe não vê. Chegamos, é real. Chegamos, é real. Chegamos. 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 Registre todos os monitores. Informação básica para a igreja. Principal no que os lugares do ano dispositivo. Convidamos a todos os presentes a Santana de Pé, juntamente com a tropa do Hino Nacional Brasileiro. Vão virando e virando as margens pássimas de um povo herói do prato retrato antigo. E o sol da liberdade em raios fúdicos, virou do céu a pátria resistente. Mas é vida a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Vem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil, este Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, as mães, gente, ó pátria amada, Brasil. Não pode ser forte amada, com esse time de droga de milhares, que eu tenho aqui, por eu. Meu Deus, calma aí, menina. Tá aqui Ai, Senhor meu Deus, o vivo já está, aquilo que ninguém nos pede, não nos peça o reforço, nem a mobilidade, nem a alma, nem o popô. Não nos peça a riqueza, nem o oeste, nem a saúde, tanto nos pede isso, meu Deus, que já não nos deve sobrar para dar, caro e senhor, o vivo já está, trai naquilo que todos recusam, que é a insegurança e inquietação, que é a luta e a comunidade, caro e risco, meu Deus, definitivamente é, trai a certeza de que é essa, será a minha parte para sempre é, porque nem sempre é, terei a coragem de morrer de mim, trai em senhor o vivo já está, trai naquilo que os outros não querem, mas darem também a coragem, a força e a fé, acima é tudo, bom dia, comandante! Hoje é um dia de triunfo para todos nós, só os paraquedistas, vocês agora, podem ostentar a tão sonhada, a filha de alávio, a mãe abortou, o vulto do premio, vocês são ganhados, vocês conquistaram esse direito, honrando as mesmas tradições, e então capitão, até repetou, paraquedistas eram os primeiros militar brasileiros a ostentar as áreas de tráforo. Desde então, foram 97.385 paraquedistas e os antecedentes, todos deixamos nesse mesmo salto sagrado, o apetite, o online, confiando o currículo de iniciação, até o dia de hoje, conforme a sua tendência ao rigor, materializado nas palavras do nosso paraquedista 08. Hoje digo, nada, absolutamente nada, significa que se abrante, perto do processo de seleção, formação e afronta dos combatentes, na era de terrestre do Brasil. Efetivamente, como paraquedistas, façam-se recuar, não só nesse solo sagrado, mas em vossas almas, o nosso bravo. Escola até paraquedistas! Brasil! Acima é tudo! Brasil! Brasil! Acima é tudo! Brasil! Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, estou aqui no lendário sim senhor, não senhor, quero ir embora, famoso, aqui da Brigada. Gente, olha só, se você estava desanimado, se você estava desmotivado para estudar, eu tenho certeza, que vendo a sua formatura aqui, você animou agora, vai estudar agora, gente, não tem como você ficar desmotivado vendo isso aqui. Espero que vocês tenham gostado, eu estou até agora muito emocionada, é muito legal ver um amigo nosso realizando um sonho, conquistando algo que a gente sabe que foi tão difícil, eu acompanhei a jornada dela desde o início aqui no curso, então hoje está sendo um dia muito feliz para mim. E é isso gente, eu espero que muitos de vocês estejam aqui em breve vivendo esse momento também. Tamo junto e Máquina de Papão! E aí